E, gente, pra terminar, tem mais umas roupinhas de inverno aqui, ó, tem esse moletomzinho aqui, jaquetinha, esse aqui é de veludo, ó, tem capuz, coisa mais bonitinha, bem quentinho, gente, tamanho 8, daí comprei essa jaqueta aqui bem, bem grossinha, assim, bem estufadinha, ó, ela é dupla face, dá pra usar desse lado vermelho aqui, ou dá pra usar desse lado azul, coisa mais linda, ela amou, gente, porque é da, ela diz que a mulher é maravilha, né, de personagem, ela é muito bonita essa jaqueta, adorei, essa aqui, essas duas aqui eu comprei na Riachuelo, daí, gente, comprei, não lembro que loja, comprei também numa loja do shopping, três calças jeans pra Valentina, eu amo a Valentina de calça jeans, tá, comprei essa escura aqui, muito linda, é na Anjos e Marmanjos, isso mesmo, Anjos e Marmanjos, linda essa calça jeans aqui, ó, uma lavagem bem escura, tá, essa aqui, comprei essa aqui da Barbie, essa aqui também na Anjos e Marmanjos, tá, gente, tamanho 8 ou 10, tamanho 8, ó, linda, essa aqui tem essas pérolazinhas na, aqui embaixo, olha que amor, pérolazinha, pérolas e tachinhas dela, uma lavagem um pouco mais clara, essa é cos mais alto também, coisa mais linda, e essa aqui, lavagem bem clarinha, linda, também, ó, então são três lavagens diferentes, né, são jeans bem diferentes, uma escura, uma mais clara e essa meio termo, lindas, ó, gente, que amor, né, eu amo calça jeans, olha que coisa mais linda, me apaixonei na calça jeans, tá, nas calças jeans da Vale, né, e aí pra, por último de roupinha, eu comprei esse blusãozinho, esse aqui eu comprei na Renner, esse aqui é básico, de listrinha, blusãozinho, eu gosto, adoro botar ela com jaqueta de couro por cima, bota essa aqui, a jaquetinha de couro, fica uma graça, e aí comprei uma bota, fazia tempo que eu queria comprar uma botinha de cano mais alto pra Valentina, olha só, que coisa mais linda, gente, essa botinha, olha só, tem essa fivelinha aqui, e um saltinho bem, bem pouquinho, gente, nada muito exagerado, essa aqui é da Pampilli, tá lá escrito ali, gente, ó, é Pampilli tamanho, Pampilli tamanho 28, linda, gente, com qualquer calça jeans fica muito linda, fica um nojo, ela ama usar essas botinhas, é um cano mais alto, né, então ficou muito bonito, então essas foram as comprinhas, gente, as últimas compras de inverno pra dona Valentina. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei pra mim, se inscrevam aqui no canal, quem não for inscrito, e eu gravei lá nos stories do Instagram, me sigam por lá, gente, que eu tô postando todos os dias por lá, tem story, tem story todos os dias lá do nosso dia a dia, tá, da minha rotina de trabalho, do meu home office, do marketing digital, tem tudo lá no Instagram, tá bom? Beijão pra vocês, tchauzinho!